Bom dia, estamos aqui com a Tia Selene, cozinheira de Monchê, e hoje ela tá preparando o que, Tia Selene, pra gente? Cuscuz de arroz, conhecido como cuscuz no prato. Meu Deus, isso é original da onde? É, foi do Piauí. Guimaranhão. É. Delícia, ela vai nos mostrar o preparo agora desse cuscuz. Então, já deixei molhado, né, é maravilhoso deixar molhado de um dia pro outro. E o segredo é deixar ele bem molhadinho, bem molhadinho mesmo, né, quase já mesmo realmente vindo a água. Aí, passada a noite, a gente vem. O sol. Só coloca no prato, né, Tia Selene? É, só coloca no prato. Tem uma corta de fuga e depois. O outro processo. Pronto. Aí, deitar um pouco. Dá uns furinhos nele. Pra poder entrar o ar, pra... Cozinhar mais rápido. Tá. Pra panela. De cabeça pra baixo, aqui. Segurando bem firme o pano. E aqui você vai... Dar essa voltinha aqui, pra poder segurar. E tem... E tem que consultar isso aí? Pronto, espera aqui. Então, ele já tá tudo vendo? É, a água já tá fervendo aqui na panela. Deixa aqui uns 5 a 8 minutinhos. Aí você dá uma olhadinha nele. Aí, daqui a pouco, você vira ele e você dá uma batidinha assim. Se você sentir que tá bem... É... Fofinho. Aí é porque já tá ok. Daqui a pouco a gente mostra o resultado. É. Prosseguimos agora com o resultado do cuscuz no prato. Mostra, Tia Selene, pra gente. Tcharam! Gente, não dá nem pra comentar. Tem que comer. Fica... Maravilhosamente. Pronto! Pronto! Descurso com o meu amado. Santo, vou descobrir agora, que é agora que eu peguei. Mas... Ó, inédito. Tem o primeiro pedaço inédito. Ó, não é falando não. Mas a história original foi fácil. Então, pronto. É só quem, meu amado? Só quem é a original. Meu Deus... Gente! Aqui me recordou... Bando demais, bando demais. Aqui me recordou o tempo que eu morava na roça, que a minha avó fazia que a minha mãe herdou da minha avó. Minha mãe é chefe, eu nisso aqui. Agora veio a memória de quando eu era bebê. Faltou descer sua lágrima agora, mano. Faltou no cantinho do oito, mas agora no momento não dá, porque eu tô concentrado aqui no cuscuz. Deixa eu ir pra próxima. Exatamente. Pastor Raim Moreira, o esposo... Ah, o esposo aí... É, o esposo... Então tá acostumado a comer, né? É... Eu não vou... Eu vou falar pouca coisa, né? Que eu já conheço o cuscuz, que minha esposa faz, mas eu creio que vocês vão comer e vão gostar, porque ela é profissional nesse cuscuz. Então pronto. Tá pronto. Agora, a quem de ontem? O nome dela? A Teletubbies. Olá, pessoal. Bom dia. Realmente, esse cuscuz não tem igual. Essa mestre cuca, a tia Selene, ela é profissional no cuscuz. Já tentei fazer, não deu certo. É só ela mesmo. Parabéns. Agora vamos à decisão dos homens ali, né?